Música Manuela Dávila é candidata pela terceira vez à Prefeitura de Porto Alegre, pelo Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Nascida na capital, é jornalista e mestre em políticas públicas pela URGS. Foi vereadora de Porto Alegre, deputada federal e estadual. Na Câmara Federal, presidiu a Comissão de Direitos Humanos e foi coordenadora da bancada gaúcha. Em 2018, concorreu à Vice-Presidência da República. É fundadora do Instituto E Se Fosse Você, ONG voltada para o combate a fake news e ódio nas redes. O resumo de suas principais propostas é... Enfrentar o vírus com Pacto Ação e garantir acesso à vacina quando estiver disponível. Mais estratégia saúde da família com saúde bairro a bairro. Com a comunidade escolar, recuperar o ano perdido. Mais vagas nas creches e enfrentar efeitos da crise. Porto Alegre sem fome e programa de geração emprego. Música 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 Música